O Chelsea vacilou na Liga dos Campeões. Veja isso e muito mais no Lance Rápido. O atual campeão da Champions deu bobeira e perdeu a liderança. Contra o Zenit, o Chelsea até saiu na frente, mas levou a virada ainda no primeiro tempo, com um dos gols marcados pelo brasileiro Claudinho. Já na etapa final, o time inglês buscou o resultado e conseguiu empatar com o Lukaku e virar com o Werner. Mas nos acréscimos, o Zenit resolveu aprontar e deixou tudo igual novamente. E quem ficou feliz da vida com o empate do Chelsea foi a Juventus, que recebeu o Malmo em casa e venceu por 1x0 com o gol de Moise Kim. A vitória levou o time italiano à liderança do Grupo H e o caminho nas oitavas de final pode ser mais tranquilo. Será que vem faxina por aí no São Paulo? O tricolor já dispensou o meia Shailon e o atacante Rojas. E a tendência é que nos próximos dias, nomes como Galeano, William e Bruno Alves também deixem o clube. Além disso, a diretoria considera que neste momento a permanência de Benítez é improvável. 2022 vai ser mais um ano complicado, torcedor. Lance Rápido fica por aqui e nos vemos amanhã.